KALAKA Yes my fixture gave me my bot You're taking a Master No other means eating surfing Lalose You're not me Your Dudels are all sent to enjoyed You're getting a Henry They are put on aא�mate You are donate They are these and you are It's a들 That's what I like I got married O que você acha? Aperte-se. Olha, olha. O que é isso? O que é isso que você faz? Não, não. Ah, não. Aperte-se. Coisa, não vai? Olha. Você quer dizer que eu não estou no seu lugar? Eu tenho que dar uma outra coisa. Ele está no seu lugar, mas ele está no seu lugar. Próximo dia. Ah xu, tá bom bom? Oh! Não só isso mesmo! O filho precisa na sua vida. Então, de entrada… omeste enorme serão! Depois de fazer duas coisas que estão pedindo. Já não consegui fazer mágo.. …in seu니까… O pai disso Taim... Vamos entrar aí! Não é? Tudo bem né! É a me assamquím que disso meusiamenteifications... water…. Néééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééeeééééééééééééééééééééheéééééééééééééééé... O que theno? Você anda um Palmeleza пал Alicia M worthor de amação dente frente a tudo. Olha, vamos. Vamos Ana usar dennis eméditos- ficaria regulate e dente. Vamos, vamos. Enquanto curiosidade que isso? Tem gente de fazer chocolate aqui. Por quê? O meu irmão, aos dois menichinhos. Codá se eu comecei a dormir, mas não se te livra. Mas imagina que são os carros, muitos direckos estão a lutar, eles ficam a Parquehão. Não aconteça contra os seus braços. Ele não tem o suficiente. Vamos espair. Vamos a ter vários. Vamos a ter uma buada. Como está? Como não consegue? Não se preocupe Que você fala? Saia! Hum, é tudo isso? Como é? A shitona! A gente tem que ir pra ser A gente vai agir! A gente vai agir! Nome! Não, não. Não. Ei, não. Pôd-se, não. Meu amigo, não está dizendo que você tem que fazer isso. Não tem que fazer isso, não. Não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Pôd-se, não tem que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós vamos fazer isso no Google Market. Sim. Sim, sim. Ah, eu vou só dar uma boa É isso aí, o que é? Tem que ver a marca de mim? Tem que ver a marca? A marca de mim? É que não tem que ver a marca? Que ver a marca de você? É que não tem que ver a marca de marca de marca? É assim que é a marca de marca? É que sim. Agora eu vou mostrar a marca de marca de marca de marca. Ei, o Rashi, não dá pra ver! Vamos. Vamos! Vamos, vamos! Vamos! Tem uma hora que se divertir! É as pessoas que realmente realmente Georgia! É bem, gente. Pela gente que está! Pela gente que está. O que é o senhor? Senhor, assalamualaikum! Tudo bem, o senhor? O senhor, o senhor está aqui? Olha, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se eu estou aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, não estou aqui, não vou lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Que o senhor está aqui? Assumo que o senhor mora? O senhor mora? Ele não morreu, não morreu. Ei, não! Ei, não! Você está aí que nós vamos... Lá, hem de arrosar, não tem nada. Você pode ir com ele aqui. Amam! Como você está agora? Amam! 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 Você não sabe nada? Você tem que ter trascido e analisar. A ver como? Você não tem church não. Na primeira vez, você tem que ficar com isso. Por aqui você está em casa. Não está certo a gente, enquanto estamos se preocupando. Você nunca está fazendo em casa. Você não se preocupa? Fui, tu queres se ver? Fui, tu queres se ver? Fui, tu queres se ver? Ele está na hora, fica a hora Raph, eu te vou ver Eu não acredito que tinha me dado todo Você quer entrar no meu lado? Você olha aqui, ele está ai Ele está meio que sempre Ele tem outro cara Ele tem outro cara Ele tem que eu me reso Ele tem que se ver Nem ? E ai 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 ... O que ele … É que uma pessoa torna aqui real na hora E meio de tudo Ele age mais o maro Não é Itad julgas Claro que �ista. 그런ossas que você trabalham no transporte e não presentationi a ele não? Sim, eu� lite aqui. Estime você, você também está parecendo! Para qualquer şey, sis, você vai mechar em danolar, todas as命as que não fazereão aí. Correcto, Todo o 독ological Has ởgorna dá para vender a ele agora. Vale isso, você vai ao открыitar E aí, você quer? Não, beleza, certo. Muito pior. Nossa Senhora curte dele serão alegrados, Eu vou pensar, né? Não dir a escowir tudo. Só que as tuas descanso de acusadas vão tentar encontrar mesmo. O quê? Que tá na esiste? Por que pode fazer isso? Sim, por quê? Não foi da frente. Vamos por Walsh o Inscreva na cozinha. Mas vai pegar a escaped mais um zinto... Éange axesja. . . . . . . . . Algo ambiente aproveita então Se inscreva no canal Se inscreva em Upd'Ada A 우리 aos outros Raindo Se inscreva no canal E se inscreva no canal Se inscreva no canal então, você pode me comentar em comentários para que isso seja uma parte 2 se você quiser mais no canal se inscrever no canal se inscrever no canal e ativar se inscrever no canal se inscrever no canal e ativar no canal se inscrever no canal